Muito obrigado. Vota PT. PP. PT vota não. PSDB. Senhor presidente, a minha opinião é que é pessoal, o CARF não tem correção, foi ferido de morte, foi maculado. O auditor fiscal federal que votar favorável ao empresário, mesmo que esteja correto, ele pode ir arriscar a perder a sua carreira. O CARF deveria ser extinto, procurar um outro meio de conciliação do contencioso tributário. O Brasil tem 2 trilhões de contencioso tributário, 3.300.000 novas ações por ano, 9.000 por dia. O que precisa é fazer uma reestruturação tributária completa do país, é o que eu estou propondo a fazer. Senhor presidente, esse refis dos últimos 15 anos, ele é o mais duro, o pior refis dos últimos 15 anos. E a crise é 10 vezes maior do que os altas vezes. Portanto, vai ter que fazer outro refis já já. PSD. PR, PSB. PSB encaminha sim, presidente. Sim. Sim.